E aí galera, beleza? Sidney Santos mais uma vez com vocês aí, gravando esse vídeo aqui para o canal do YouTube, nosso canal é Profissão Operadora Empilhadeira Então primeiramente já quero te agradecer, agradecer você que está sempre comigo no canal, você que comenta, você que compartilha meus vídeos, muito obrigado mesmo O intuito do canal todo mundo sabe que é trocar ideias, trocar informações sempre relacionado a nossa profissão, fechou? Tamo junto? Bem, e também agradecer você que se inscreveu aí nos últimos dias, né? Muitas pessoas vêm se inscrevendo no canal, para mim é motivo de muita alegria e satisfação Beleza, hoje eu vou responder uma pergunta aqui do Diogo Nascimento, ele que deixou nos comentários assim, o que é proibido fazer com a empilhadeira? Eu não entendi direito o que é proibido, existem várias coisas que você não se deve fazer, outras coisas você faz, né? Tem coisas que você não deve, mas às vezes no calor ali você acaba fazendo, beleza Eu não entendi muito bem o que você quer dizer, mas eu vou tentar responder aqui Coisas que eu fazia, por exemplo, e hoje eu não faço mais, né? Eu não faço porque chega um momento que a gente tem tão entendimento, né? Eu tenho uma cicladeza aqui na minha perna, que eu caí de uma empilhadeira quando eu não era empilhadeirista Eu já tinha um curso de operador de empilhadeira, trabalhava como ajudante de logística E outro empilhadeirista me ergueu aqui na lança, me ergueu pra pegar uma lata de tintas, não me lembro o que que era Eu fui lá em cima, segurando na torre aqui com uma mão, cabelo desequilibrando e caindo Não era muito alto, mas foi o suficiente pra ter uma... não quebrei a perna, mas o osso ficou pra fora Beleza? Então assim, já começando com esse testemunho, isso é uma coisa que eu não faço mais Eu nem elevo ninguém e muito menos subo na empilhadeira São coisas minhas, eu não faço mais isso Pode ser onde for, quem mandar, gerente que for, eu não faço mais É proibido, é, segundo a legislação, NR, alguns pontos falam que é proibido Porém, mesmo se não fosse, eu não faria mais porque eu tenho, assim, minhas... é... como que eu vou falar? Eu tenho minhas experiências Beleza? Outra coisa que eu não faço mais, que eu já fiz, né, no começo, dá zerinho com empilhadeira, né Você sabe, vira o volante tudo, deixa ligado ali e fica dando zerinho Ela vai ficar um zero ali no chão Coisa que eu fazia, brincava, eu não faço mais isso, entendeu? São coisas que, né, se é proibido, eu não sei Coisa também que eu brincava, que... Não, isso aí não tem tanto risco, mas eu também não gosto de fazer mais, não gosto de misturar Eu não acho que empilhadeira é um lugar de brincadeira, né A não ser se foi um teste Mas eu gostava de jogar, pegar moeda, pegar tampinha Ficar brincando com a lança As coisas, um pouquinho assim, de vez eu descer e tirar Eu gostava de ficar, pá, tentando pegar com a lança Então hoje eu não faço mais essas coisas Se é proibido, eu não sei, mas eu não... Eu procuro trabalhar mais sério hoje, né Então, o que mais que eu não faço, é... Há coisas que a gente não deve fazer Deixar a chave no equipamento, né Deixar a chave ali Porque qualquer um pode pegar a empilhadeira, sair ligando Eu sei que hoje tem tecnologia, telemetria, tem senha, tem várias coisas Mas se você não... Se você pode, né, pegar a chave Se na sua empresa é assim Pega a chave, não deixa a chave no contato Isso aí... Agora, o que eu também que eu não faço É carregar caminhão, é... Com caminhão ligado Eu trabalho numa empresa que é a pauleira Onde o caminhão parava Era uma pessoa do outro lado já carregando E outra tirando do vazio E aquela padeira, o caminhão, o motorista deixava ligado ali E aí, a gente já ia Nisso aí, eu já quase tomou empilhadeira comigo duas vezes E o cara achar que já terminou É aquele excesso de confiança Não, eu sou bom O cara também é bom O cara já saiu com o caminhão Só não tombou em empilhadeira Por causa que... É... Arrastou assim, quebrou parte E eu buzinei A empilhadeira chegou até Então assim, coisas que eu não faço mais São essas coisas Empilhadeira Agora, se é proibido, eu não sei Beleza? Deixa eu ver alguma outra coisa Se eu estou lembrando de alguma coisa Que eu não faço de maneira nenhuma mais Bom, é mais isso, né? Não... Ah, é mexer em radiador também A máquina está quente Pra que... Tem gente que vai lá e... Né? E abre o... O radiador quente Não, vai abrir Vou abrir devagar Não, porque lá tem uma válvula de pressão Pode... Eu já vi gente se queimando Então eu já não mexo Coisa que eu não entendo Que eu não... Que eu sei que é arriscado Eu já... É mecânico Essas coisas Beleza? Então, pelo seu entendimento Pela sua pergunta, né? Que você fez E pelo meu entendimento Eu acredito que você perguntou nesse sentido, né? O que seja proibido Então é isso aí Beleza? Então, essas coisas que eu não faço mais Falou Diogo Nascimento Muito obrigado aí pelo seu comentário Muito obrigado você Por ficar comigo aqui no vídeo até agora É isso aí, galera Um abraço Sidney Santos É nóis Ah, eu estou com uma câmera nova aqui, ó Câmera melhor agora O microfone melhor Pra... É melhorar a qualidade dos vídeos Pra vocês Falou? Sidney Santos É nóis Uhuhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu